Tricolores de sangue e grenar, sejam bem-vindos a mais um Resenha Raiz. Eu aqui, a Luísa Serra, sozinho, mas acompanhado, né? Quem entende, entende. Conjunto com Cláudia Barros, do Panorama Delas, Daniela e Brandão também no Panorama Delas. Time do Panorama reforçando aí, que a gente está com desfalques sérios, né? Beto, pô, pô, tá recebendo sondagem de outro time aí, tá precisando trabalhar mais, né? E o Deco, infelizmente, está fora por lesão. Não, ele está com gastroenterite, né? Porque essa sempre é a desculpa quando tem alguém fora, né? Gastroenterite. E tem aí chegando o Edgar, meu querido Edgar, que já queria participar com a gente desde antes que ele era nosso telespectador, nosso audiospectador, ou telespectador, e agora integra o time aí do Panorama, aparecendo até mais do que eu, né? Olha como é que o jogo vira, né? Enfim, boa noite, Cláudia. Bem-vindo. O telespectador, o telespectador é agora, hein? Opa, o som vazou aqui. Oi, Luiz, obrigada, obrigada, obrigada pelo convite. Prazer, Dani, Edgar. A gente passa a semana já, né? Daqui a pouco, você sabe o que a gente vai fazer todos os dias, né? Ah, sim. O Ander começou assim, primeiro era um dia na semana, aí depois dois dias na semana, agora já são três, daqui a pouco a gente tá todos os dias. Além do bate-papo no WhatsApp, né, que é praticamente o dia inteiro, 24 horas por dia. Bom demais, bom demais. Falar do Fluminense é maravilhoso, a gente tá junto. Adoro o programa de vocês e vamos passar a noite aí divertida, conversar sobre o Flusão. Certamente. Bem-vindo, Dani. Não é exatamente o mistreante aqui, né? Mas a gente gostou tanto que eu resolvi chamar pra um repeteco. Boa noite. Boa noite. Pessoal, saudações tricolores a todos, a galera aqui da mesa. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos aí discutir mais uma semana, conversar um pouquinho. Aqui besteira não se conversa, mas a gente conversa aqui é pra ficar de boas. Então vamos falar de Flu e rir bastante, esperamos, né? Que a gente tem que rir apesar da tragédia. Com certeza. Vamos falar das coisas do Fluminense, nossa paixão. Edgar, que dispensa aí apresentações. O Tererê, Edgar, é melhor que o PVC. Ficou trash isso, mas depois eu invento uma melhor. Boa noite, Edgar. Bem-vindo, cara. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Cláudia, Dani. E todo mundo que está assistindo a gente. Como você falou, cara, eu como terespectador de vocês já queria participar. Agora então é uma honra, um prazer estar aqui. Sempre divertido às terças-feiras. Espero que não seja diferente hoje. Certo. Eu vou já iniciar a pauta aqui porque eu estou tendo uma dificuldade absolutamente absurda de encontrar a página do Panorama para poder compartilhar, bicho. Está difícil. Mas já compartilhou. Está compartilhado já. Não, eu não estou conseguindo compartilhar. Eu estou encontrando aqui no Panorama para poder compartilhar as lives. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Não teve comentário nenhum ainda. As pessoas estão tímidas. Não querem falar comigo. Não querem falar com vocês. Mas tudo bem. Não tem problema não. Então vamos comentar brevemente o empate com o Corinthians. O Fluminense empatou com o Corinthians nesse domingo, né? Foi domingo o jogo? Nem lembro, cara. Eu já estou meio... E o Fluminense empatou com o Corinthians, teve um jogador expulso. Eu queria que vocês fizessem um breve comentário sobre isso, começando com a Cláudia. Rapaz, pois é. Você sabe que foi um jogo curioso, né? Foi um jogo curioso porque... Primeiro com a instalação. Aquela novidade ali do Ganso e a gente vinha pedindo Ganso, pedindo Ganso, pedindo Ganso. E finalmente o Roger lançou o Ganso. E o Cazares. E a dúvida era e agora, né? O que vai acontecer nesta tarde? Mas foi uma tarde curiosa, né, Luísa? Aconteceu de tudo. Aconteceu o primeiro time não se encontrar, né? Um primeiro tempo super sobrecarregado do Martinelli, coitado. O bicho foi pra... né? Trabalhou feito monstro, né? E eu acho que o próprio Ganso também começou ali a se encontrar. De repente se encontrou. Acho que ele se encontrou bem na partida. Mas o jogo foi tão curioso, tão curioso, que o Fluminense começou a jogar bola depois que... Depois que a gente teve um jogador expulso. Então, acontece isso, né? Acontece essas coisas mágicas, assim, de repente alguém é expulso e o time começa a jogar bola. E o time começa a se encontrar. E aí a gente... Esses dias eu estava conversando com o Anderl e a gente estava dizendo que o Fluminense se encontra na dificuldade. Eu não sei vocês, mas eu nunca tive vida fácil no Fluminense. Com exceção de quando eu era muito criança e comecei a torcer pela minha... O primeiro equipe que eu aprendi e comecei a torcer era a máquina. E a máquina não fazia vergonha a ninguém, né? E a máquina era fácil torcer. Depois disso, com raríssimas exceções, é só sofrimento. Então a gente acaba se acostumando com o difícil. Quanto mais difícil, parece que o Fluminense mais rende. E foi o que aconteceu no domingo. Na hora da expulsão, eu lembro que os comentários foram todos mais ou menos unânimes. Acabou. Acho que o Edgar fez esse comentário. Mas várias pessoas fizeram. O Aloysio fez esse comentário. Eu fiz. Acabou. Você sabe qual foi a única pessoa que não fez esse comentário? E se você lembrar, a Tereza. A Tereza falou, não, gente. Talvez esteja começando agora. E aí o Fluminense começou a jogar bola. Pela necessidade de cobrir os espaços. Pela necessidade de recompor o meio de campo. Ou compor o meio de campo com um jogador, um centroavante faltando. E tendo que deslocar alguém lá para frente. A gente começou a jogar. Então assim, o Fluminense é muito realmente imponderável. A gente pensa que não vai acontecer nada e de repente acontece tudo. Quando a gente acha que vai acontecer tudo, não acontece nada. Foi muito nossa vida, muito nosso dia a dia. Mas foi interessante, Aloysio. Se tu me perguntar, e eu já vi a escalação da manhã. Vocês viram? Pelo menos a escalação... Não, não vi, mas podemos comentar até. Pelo menos a escalação planejada. É com a volta dos poupados. Com exceção do Caio Paulista. Que surpresa. Então com a volta do... Com a volta do Fred. Que tudo bem, né? Mas com a volta do Nenê. E o gostinho que eu fiquei foi assim. Eu comentei com os meninos no pós-jogo. Eu queria mais. Eu queria mais. Eu queria ver mais aquela composição. Queria muito ver mais aquela composição. Principalmente para que a gente pudesse ter um Gabriel Teixeira mais solto. Mais livre. Indo e voltando. Mas com muito mais liberdade de descer. E aquela função que o Casares fez. Que não deixou de ser interessante. Não deixou de ser interessante. De descer pela direita. Ele tem um pouco mais de liberdade. E o Ganso. O Edgar mostrou. Não sei se ele vai falar hoje. Mas ele mostrou a posição e o posicionamento do Ganso no jogo. O Ganso bailou, gente. O Ganso fez o arco ali na frente da defesa adversária. Mas ele bailou. Então se a gente dá chance. Muitas vezes para quem não rende. Por que a gente não dá chance para quem rendeu? Ou para quem começou a render. E aí começou a brincadeira. Começando a ficar interessante. Um jogo um pouco mais ousado do Fluminense. Em princípio foi essa a minha percepção. Acho que a gente saiu no lucro. Podia ter sido bem pior. A gente começou perdendo. Com aquela bobagem. Com aquele pênalti. Desculpa. Com a expulsão do Abel. E com o pênalti do Lucas Claro. Que foi muito mal. Talvez tinha sido uma das piores partidas do Lucas Claro. E eu escalei no Cartola. Você sabe, né? Você sabe, né? Você sabe quanto ele fez? Sei lá. Menos alguma coisa. Menos 4.4. Comecei a noite amargando o Lucas Claro. Mas foi isso. Foi um jogo interessante para a gente pensar todas essas coisas. É. Foi uma noite obscura do Lucas Claro. Enfim. Esse ridículo. Esse trocadilho. Mas deixa eu passar a bola para a Daniela. Antes que eu fique sem graça. Mas antes disso, deixa eu agradecer ao Paulo Andel. Que ele me mandou lá o link. Que eu estava realmente com muita dificuldade. O cérebro bugando. Não estava achando o link. Achei. Já compartilhei em todos os grupos. Daqui a pouco tem mais gente chegando aí. Dani. Breve comentário sobre o nosso empate concorrente. Acho que, infelizmente, nos deu uma travada na tabela. Muito aleatório. E eu acho que esse empate veio numa hora bem controversa. Porque, assim, a gente tem a necessidade de angalear todos os pontos possíveis. Para não sofrer prejuízo mais à frente. E parece que o time ainda se perde nessa sensação de deixar os pontos virem como se eles fossem surgir por um passo de mágica. Não pode cometer esse vacilo, gente. Pelo amor de Deus. Foi uma reviravolta emocionante. Mas caramba, né? Não precisava ser desse jeito. Verdade. Edgar. Comenta aí. 30 segundos com o Edgar. 30 segundos. Comenta o jogo do concorrente. Foi um jogo daqueles, assim, quando eu vi a escalação inicial, eu fiquei tentando imaginar que o Roger fosse, de fato, colocar o Cazares na ponta, né? Ele não ousaria fazer um 4-4-2, como a gente vinha tentando em alguns comentários novos aqui. E foi o que aconteceu. E aí, eu acho que não rendeu muito em função disso. Com a expulsão, você, assim, acabou arrolando um acomodamento, né? Uma acomodação. E aí, o Cazares, naturalmente, assumiu a função de uma espécie de segundo atacante. O Ganso ficando ali como um meia-volante. Depois, com a saída do Iago, isso ficou mais potencializado. Porque ficou o Martinelli e o Ganso praticamente naquela linha de 2 de meia. O Cazares ali, na função, entre aspas, que o Nenê fazia. Com a entrada do Bobadilho, escorando bolas e tal. Então, assim, ficou interessante o jogo, né? A partir dali. Incurioso, né? Com a menos. Agora, faltou fôlego, né? Porque no final, o Roger... Enfim, eu não vou questionar aqui o que ele fez lá. Porque eu tô tentando dar uma trégua a ele, pelo menos de um jogo, pra ver se a gente consegue jogar uma energia positiva, mas tá difícil. Porque parece que ele ficou com medo no final de perder, depois de ter conquistado o empate com um a menos, né? Eu fiquei com a sensação, quando ele bota o Wellington e ele tira o poder de passe ofensivo, ele abriu mão. Abriu mão de jogar futebol e ficou... Quem sabe, um contra-ataque, a gente consiga uma... Mas sem esforço, sem sacrifício. Então, assim, pra eu não me alongar muito, eu vi o jogo em três momentos, né? Até a expulsão que eu concordei com você, que pra mim tinha acabado, assim... É difícil, né? Do que a gente vem vendo do Fluminense, cara, você tá perdendo de um a zero. É expulso um jogador... Sim, você... O que vê é lucro, né? E, enfim, veio um ponto, né? Então, dentro de tudo que a gente podia falar, eu acho que eu vou ficar só com um ponto mesmo, mas também com o comentário da Dani de preocupação, porque não era pra ser só um ponto. É, cara, eu acho que eu fiquei mais chateado com um ponto, porque a gente esperava uma vitória depois daquela derrota desastrosa, né? De quarta-feira. Eu acho que se a gente não tivesse perdido pro Atlético Goianiense, mesmo que a gente tivesse empatado, vai, eu acho que esse empate não seria tão ruim por conta da expulsão. A gente relevaria mais, né? E teve, também teve, claro que dava pra ganhar o jogo, né? A gente não ganhou por um centímetro que o Bobadilha tava impedido. Então, talvez a gente tenha ficado mais irritado com a postura do Roger de não tentar ganhar o jogo por isso. Mas é aquilo, né? A gente pode pensar... Tem os dois lados. A questão da covardia dele não ter partido pra cima e o quanto esse ponto pode nos fazer falta caso a gente arriscasse perdê-lo, né? Enfim, é uma discussão difícil. Agora, tem uma coisa, Luiz. Como eu falei, longe de criticar a juiz, porque eu não tenho a menor especialidade na função. Mas eu acho que ele atrapalhou. Acho que foi... Acho que a gente... Não dá pra botar muito, mas dá pra botar uma pitada aí de uns 15%, talvez, nessa participação do juizinho, que foi bem ruim. Bem ruim. Fazia tempo que a gente não tinha uma partida que a gente reclamou de juiz. Eu acho que a última foi um dos Jogos da Libertadores, ali na primeira fase. Até porque o time tava apresentando futebol tão ruim, que é difícil você reclamar do juiz quando o time não ajuda. Pois é. Não dá pra dividir, né? E aí ele expulsa o nosso jogador e o time melhora. E aí você vai fazer o quê? Você vai reclamar dele? É, mas teve a questão... Pra mim teve a questão do... O próprio gol do Bobadilha... Não foi de todo... Não convenceu o 7%, né? Acho que tinha um erro também de interpretação. Assim como a expulsão também, me parece, de interpretação. O do Bobadilha reviu o lance e realmente ele tava impedido. Não queria admitir isso, mas tava. Agora, o da expulsão é a questão de critério. É o que a gente tava comentando no grupo. Você pode argumentar que aquela falta do Bobadilha era por expulsão? Era. Mas e as faltas em cima do Gabriel Teixeira, que eu já vi? Pegar o pé dele e quase aleijar o garoto? Outras faltas que tiraram os jogadores nossos do jogo? Ou então fizeram a gente poupar porque tava com medo de arrebentar o cara? E aí não é punido? Tem situações que aconteceram que não foram nem faltas, cara. O Gabriel Teixeira... E não é só isso. Eu não lembro qual. Mas teve um jogo em que o Gabriel Teixeira tomou uma falta. Que foi o cara pisou no pé dele. Foi um absurdo, a travada. E tem uma leitura corporal. Tem uma leitura corporal do juiz que eu acho interessante. Ele foi claramente muito mais agressivo que o jogador do Fluminense. Tem uma coisa que se você paralisar... Depois vale a pena dar uma olhada, mas se você paralisar... Tem uma coisa de corpo, de postura corporal que pra mim pareceu... O cara tava com... sei lá. Tava pronto praquilo. Eu não gosto. Realmente me incomoda. Vou fazer um último comentário pra passar pro pessoal do chat. Se você ver as duas reações distintas da sinceridade dos jogadores. O Lucas Clara pode cometer o pênalti. Porque ele nem falou nada. Porque foi pênalti mesmo. E o Abel, na hora que ele foi expulso... Ele ficou com um cara tipo... Quê? Né? Do tipo extremamente surpreso. Se ele fosse na intenção... Ele já ia sair de cabeça baixa. Se ele fosse pra pegar o cara mesmo... Ele ia saber o que ele fez. Entendeu? É isso. É o que eu penso. Mas enfim. Vamos nessa. Renato Zequinelli. Boa noite, Renato. Saudações tricolores. Tá sempre com a gente. Anderson Ferro. Boa noite. Saudações tricolores. O Deco tá com o que? Dor no pubis? Não. Tá com gastroenterite. Porque é só isso que falam quando tem jogador fora, né? O Deco amanheceu. Cara, o Deco tá bem resfriado. Bem gripado. Pro cara faltar o trabalho. O trabalho dele é tipo... Ele vai andando. Então pra ele faltar o trabalho, cara... É porque ele tá mal mesmo. Tem que tá muito mal. Samuel Franco. Boa noite, Poços de Caldas Minas. Ah, não. Eu esqueci. Ele tá morando longe. É verdade. Então pode ter um fator aí de moleza. Ele morava perto do trabalho. Agora ele mora longe. Agora pode ter um fator de moleza aí. De repente... Vou perguntar pra ele depois. Samuel Franco. Boa noite, Poços de Caldas Minas. Junto com o Flu. Olações. O Panorama está destacando a coluna do Edgar. Que é muito boa. Não li, mas sei que é boa. Coluna do Márcio. Também não li, mas sei que... Deve ter, sei lá... Três parágrafos e resumir os 30 que eu geralmente faço. Liceiros Alves. Fala, Liceiros. E aí, Cláudia Baldo de Tricolor. Conhece ele, Cláudia? Conhece? Fala aí. Amigo querido Tricolor, Liceiros. Grande amigo, grande amigo. Tricolor também. Grande Liceiros. Show de bola. Renato. Olha o Renato aí fazendo, às vezes, do Ralf. Fato relevante, quando você tem Fred e Nenê e mora perca combatividade, você tem líderes do campo cantando jogadas e cobrando dos demais. Isso é verdade. Há compensações, apesar de achar que deveríamos alternar a presença no campo dos dois. Ou seja, um tempo um, no outro tempo outro. Não significa um substitui o outro. Concordo, o Edgar, pelo fato do Roger segurar o resultado. Mas foi muito claro isso. É fácil ler o jogo quando o Roger mexe daquela maneira. Falou, Otton. Boa noite. Vamos à segunda pauta. Devia ter uma vinheta. Mas não tem. Ganso e Casares. Aluís. Oi, pode falar. Perdão, perdão, perdão. Você me permite só o comentário do Zequinelli ali? Se pudesse voltar aquele grandão. É rápido, assim. Dez segundos, né? É... A coisa da cantar a jogada. Não sei se vocês repararam também, mas o Ganso acabou fazendo muito isso depois da expulsão. Me parece que ele estava meio querendo ficar assim. Não, eu vou fazer o meu. Tá tudo certo. Mas como se expulsou ali, ele falou. Cara, alguém tem que fazer isso aqui. Então tem que ser eu. E eu vi ele chamando o Martinelli. Chamando, sabe? Então é bom destacar também. Tá certo. Muito bom. Deixa eu passar para a próxima pauta. Vamos lá, galera. Duas perguntas em uma. O Ganso e o Cazares funcionaram bem juntos? O time sentiu a falta dos poupados? Ou foi a expulsão o maior problema? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Cláudia Barros. A expulsão foi a solução, né? É aquilo que a gente falou. Por incrível que pareça, a expulsão foi a solução. Você sabe que eu acho que sim. Acho que funcionou bem. Quando fala em poupados, a gente está falando de três, pelo menos, né? A gente está falando aí do Caio Paulista, que vinha entrando. E eu acho que, dependendo do jogo, faz muito bem ao Fluminense. Principalmente pelo espírito combativo que ele tem entrado em jogo. Para mim, independente do que acontecer no ano, ele entrou para fazer valer o que ele... Enfim, a contratação, com todas as limitações que a gente pode dizer. Mas eu, pessoalmente, gosto muito dele. O Fred, para mim, é outra coisa. Eu não vou botar o Fred e o Nenê na mesma balança, tá, pessoal? Ou posso até botar, mas de lados opostos, né? De forma que um pese mais do que o outro. O Fred é o Fred. Essa função que o Edgar falou, que o Gans fez, de puxar para si a responsabilidade de líder. Essa é uma função que o Fred faz em todos os jogos. A não ser que ele esteja ou morto, ou rouco, sem voz, né? Arfônico. Mas essa é uma função que o Fred faz em todos os jogos. Aliás, a gente vinha até comentando aí nos últimos jogos, ele parecia muito mal-morado, né? Meio chateado, reclamão. Mas porque é uma função que o Fred faz como líder do time. E de um cara que não recebe bola. Ultimamente, não vem recebendo bola. Então, assim, a presença do Fred, sem que o meio de campo funcione, e que a jogada de ofensividade para o centroavante matar o jogo, se ela não funcionar, independente do Fred e tal, não está. Em que pese, em que pese. Talvez, aí vem aquela covardia de quem está sentado aqui falando, né? Mas, e não está no campo para fazer a coisa, mas talvez aquelas bolas que o Abel perdeu no primeiro tempo, não sei se o Fred perderia, né? A gente sabe que o cara é absolutamente matador. Então, para mim, o Fred vai fazer falta sempre, quando ele não estiver em campo. O Nenê, não. O Nenê, não. Tanto é que, se eu der peresimia, eu continuaria testando mais aí essa dobradinha do Casares com o Ganso. Para mim, funcionou. E pode funcionar mais. É, de acordo com a Cláudia. É, deixa eu dar uma invertida e chamar o Edgar. Edgar, vou repetir a pergunta. Ganso e Casares funcionaram bem juntos? O time sentiu a falta dos poupados ou a expulsão foi o maior problema? Acho que essa segunda nem precisa responder a expulsão, porque foi a solução, né? A gente podia ter ganho o jogo com a expulsão. Aliás, podia expulsar um do Fluminense todo jogo, né? É, assim, eu até concordo, né? E é fato, não adianta ficar batendo contra a realidade. Mas, para mim, a observação da expulsão nem é tanto pela expulsão, mas sim porque obrigou o Roger a sair da zona de compor. E também tinha um placar reverso. Eu fico imaginando, assim, se aquela expulsão ocorre com 0x0, eu tendo a acreditar que o Roger ia tentar segurar o 0x0. Ah, sim. Sem dúvida. Então, assim, tem desdobramento essa expulsão. Então, acho que foi muito mais tirar o Roger ali daquela programação mental dele que ele faria naturalmente, né? E ele teve que pensar, né? Uma coisa que ele não estava muito habituado nos últimos jogos, assim, né? A olhar os jogos, né? Eu acho que pode funcionar, mas não do jeito que jogaram. Porque, de novo, passou a funcionar com a expulsão porque teve que fazer todo um rearranjo. Do jeito que o Roger botou a campo, eu não consigo ver funcionando. Porque, primeiro, o Casares não é ponta, né? Direita. E quando ele rendeu bem no lado do campo e ele jogava no Equador, seleção do Equador, sobretudo, e no Atlético Mineiro, ele jogava na meia-esquerda. Pra aí ele ficar com a perna direita, pra ele centrar o jogo, né? Ou seja, aquela iluminação da perna. E ele fez muito passe, inclusive, pro Fred lá, na época que jogaram junto. Então, assim, eu acho que podem render, tá? Pra não sair do muro. Mas aí tem que mexer em outras tantas coisas. E é isso que eu não vejo o Roger com muita vontade de mexer. Por exemplo, acho que você falou também no grupo, eu tinha falado naquele vídeo que a gente fez eu, TTP e Heitor, que a gente fez várias análises, mostrou várias possibilidades. Por exemplo, por que não, né? Alternar mesmo. Pra mim, eu vejo o Nenê e o Casares alternando mais posição entre eles dois do que com o Ganso. O Ganso, pra mim, é aquele ali que fica ali no meio, que vai flutuar e vai distribuir bola. O Casares já é mais finalização, de buscar o último passe, o último toque. Enfim, eu fico imaginando outra coisa, só pra falar de que eles poderiam ter funcionado. Imagina aquela bola que o Abel... Eu nem lamento tanto aquela finalização de dentro da área, embora todo mundo concorda que se é um cara com mais tino de matador... E o Abel é isso, gente. Ele não é. Ele tem cento e poucos gols na carreira, ele já tem trinta e poucos anos. Se ele fosse essa sumidade, ele já teria pelo menos o que o Fred tem, que são quatro e cento. Então, pra gente entender a diferença mesmo. Ele nunca foi um matador. Então, ele perde aqueles gols. Perdeu a carreira inteira. E eu acho que eu tô com a Cláudia. O Fred, não. O Fred tá acostumado. Ele é dom daquele pedaço de cão. O Casares, eu acho que aquela bola que o próprio Abel recebe, mas ele ainda tinha um zagueiro e ele resolveu chutar de qualquer jeito pra linha de fundo. Não sei se vocês lembram dessa jogada. Que não foi nem na direção do gol a bola. Foi uma coisa absurda. Eu tendo a pensar, se é o Nenê ou o Casares, eles já tentariam pisar na bola, deixar o zagueiro passar, clarear pra chutar pro gol. Então, assim, pode, mas não do jeito que o Roger escalou. Aí eu não consigo enxergar, não. Você, Dani, o que você pode acrescentar ou comentar sobre o que foi exposto ou até sobre ideias mesmo que você tenha sobre esse tema? Eu acho que a dependência do Fred, eu diria que é emocional do time, né? Que os outros jogadores se sentem meio que perdidos quando ele não está em campo. Isso é bom, mas não deveria ser uma âncora, porque no final das contas, no momento em que o Fred... Vamos trabalhar com os fatos. No momento em que o Fred parar de jogar, o time vai ficar morto porque ele não está em campo? É, pois é. Deveria ter uma questão de uma liderança centralizada, ou descentralizada. O que é difícil é que outras pessoas peguem essa liderança pra si da mesma forma que o Fred faz. Isso, no momento, não tem no Fluminense. Eu diria que nem mesmo em quem está na comissão técnica. Com todo respeito é quem está ali. Mas falta essa firmeza na liderança e mostrar que está ali mesmo à disposição também, pra orientar, pra dar uma bronca. A parceria, né, também. Porque isso se reflete no resultado em campo. É, o Fred, ele sabe como ninguém o que é o Fluminense, né, cara? Então, é uma coisa que eu vejo dele, que ele não aceita menos. Ele não aceita que o Fluminense jogue menos do que pode. Eu vejo que ele fica muito insatisfeito quando as coisas não estão tão boas quanto deveriam. Talvez quando ele não vê entrega o suficiente, ou quando ele vê erros muito claros, até do treinador mesmo, eu noto esse tipo de comportamento dele. Vamos pros comentários. Renato Zequinelli. Verdade, Ganso tem presença na cantada de jogo. Cara, isso é muito importante, porque, realmente, quando a gente não tiver, os jogadores que costumam fazer isso, a gente tem, pelo menos, substitutos também fazendo. É importante manter alguém que se comunique com os outros jogadores. Eu gostei do fato do Ganso chamar pra si. Eu espero que o Roger não cometa a injustiça de parar de usar ele por um longo tempo. E comece a alternar, de fato. Porque eu acho que o Ganso tem muito a render, a gente ainda vai falar sobre isso nessa live. Santos Abreu, boa noite. Guerreiros, boa noite. Abreu Santos, boa noite. Ô, Beto Mera aí, parabéns pela live. Live é sempre legal. O Tricolores e Tricolores está convidado para fazer uma live com a gente, hein, ô, Beto? Só quando você quiser, ok? Só falar comigo. Renato Zequinelli. Esse jogo mostrou que o Cazares pode ser melhor aproveitado junto aos finalizadores, e não só armador. Além do gol, se não me engano, ele apareceu na área finalizando em mais duas vezes. É como o Edgar falou e eu concordo. O Cazares tem um perfil de meia atacante, não de meia clássico, né? Ele faz mais ou menos a função do nenê. O problema é que o Roger insiste num tripé de meio que bota o nenê como se fosse armador, ele não é. Esse 4-3-3 faz o nenê servir apenas para jogos no que a gente precisa. Segurar a bola, cadenciar o jogo, ou arrumar umas faltinhas ali para levantar a bola. Em jogos que a gente tem o campo ruim, eu estava falando disso outro dia no grupo, o nenê vai ser útil para caramba. Mas em jogos que a bola corre, ele vai só atrasar. Ele atrasa o contra-ataque, ele perde uma bola, ele sofre uma falta. Não dá para jogar reativo parando o jogo, né? Beto Meyer, muita honra. Só chamar a Chó. Vou cobrar, hein? Vou printar essa tela. Print, print. Printado. Vamos para a próxima pauta. O índice de acerto de passe, que eu botei índice acerto de passe, porque meu corretor me sacaneou. Algo problemático nos últimos jogos, podem pegar a estatística, provavelmente o homem das estatísticas aí deve ter até um apanhado dos últimos jogos para passar para a gente. O índice de acerto de passe é algo problemático nos últimos jogos. Melhorou com o ganso em campo. Isso é inegável. Não há como negar. Ah, mas ele passou para o lado, passou muito para trás. A maioria das vezes que ele acionou, ele acionou os homens de meio para frente. Valeria a pena usá-lo mais durante esse período de desgaste dos jogadores? Essa é a pergunta que se concatena com o que a gente estava falando. Dessa vez eu vou iniciar com a Daniela. Eu acredito que sim. Assim, eu vou ser honesta, eu não sou muito dos números. infelizmente os números nunca foram muito meus amigos. Então a minha compreensão deles é bastante vaga. Mas eu acho validíssimo, inclusive está mais do que na hora do cara ser aproveitado como ele deve, como ele merece também. Afinal, se existe por aí uma provável ideia de querer dispensar o ganso, eu acho que é um erro, neste momento principalmente. Se exige tanto que ele esteja em campo, que ele marque presença, e o que ele fez no domingo, é uma demonstração de que isso pode ser feito, sim. Então o momento é esse para valorizar, não só para valorizar, mas também para demonstrar que ele tem a importância dele ali. Por mais que muitos de nós não aceitemos isso, e em alguns momentos essa importância seja controversa, mas que ele tem tempo. Então é o momento de aproveitar. Tá certo. Cláudio, eu vou deixar de garrar por último, porque eu sei que ele vai falar muito sobre o Ganso, ele tem muito a falar, mas eu quero que você dê também a sua visão. Deixa eu falar uma coisa que a gente tinha comentado do Cazares, o Edgar lembrou bem, só tem uma coisa que justifica o Cazares no Fluminense, era tentar reeditar aquela dobradinha com o Fred, né? Aliás, talvez tenha passado por aí essa vinda dele, não que seja um jogador. E sempre que o Fred está, o Cazares não está, já repararam, né? Então, pois é. E foi uma dobradinha que deu muito certo. É, não, e deu certo, não faz muito sentido. Mas a gente, no pós-jogo a gente até comentou, o Edgar é o nome dos números, eu vou deixar realmente para ele. Mas ele trouxe um número, para mim, eu gosto muito de fechar o, fazer análise com o melhor jogador, sabe por quê? Porque o melhor jogador diz muito sobre o que for o jogo. Se o melhor jogador é o Marcos Felipe, a gente já viu que sofreu o jogo todo, né? Não é? Exatamente. Se o melhor jogador é um homem da frente, provavelmente a gente massacrou. Se o melhor jogador é um armador, enfim. O melhor jogador do domingo foi o Martinelli. Por tudo que fez no primeiro tempo, ele foi um monstro para mim no primeiro tempo. E eu acho que apoiou, além de apoiar muito, além de ter coberto vários lugares do campo, o Edgar mostrou o índice de acerto de passe do Martinelli, eu acho que é 92%, não é isso? É bastante. 95. O Ganso foi 92. Olha só. Olha o que significa isso. E aí, e eu acho que foi muito bem o Martinelli também, em função da presença do Ganso. São números importantes, são números interessantes. Aí eu falei para o Edgar, mas esses números podem não dizer nada, se eles não tiverem comparativo. Então a gente não tem tempo de fazer isso, mas talvez seja muito interessante depois comparar os passes do Ganso, e o Edgar vai falar disso, com não só a direção dos passes do Nenê, em média, em campo, mas também o índice de acerto. Olha, gente, pelo amor de Deus, para mim, a gente está falando ali do miolo, está falando da estrutura dorsal de um time de futebol que pretende ganhar jogo. Então eu acho que, vamos ver o que o Edgar traz aí, mas eu acho que eles dizem tudo, da Luísa. Eles falam, inclusive, como é que a gente saiu de campo, como é que a gente entrou e saiu. Está certo, Cláudio? Ótimo comentário. Edgar, elucidimos com sua sabedoria numérica. E aí, o que você me diz sobre esse tema? A Cláudia até já começou, o Ganso, de fato, ele acertou, e ele acerta mais. Até é uma injustiça que se faz muito ao Ganso, dizer que ele toca muito para o lado, mas a gente tem que entender o comportamento do jogador. O Ganso, ele toca muito para o lado, mas ele toca o dobro de vezes do que qualquer outro meia do futebol brasileiro, né? E até é legal esse tema, porque não é só comparativo com o Nenê ou com outro jogador do Fluminense. É por isso que eu sou fã do Ganso, mas não no sentido de que se o Ganso for embora, eu vou morrer. Nada disso, né? Porque o pessoal pensa logo dessa forma. Mas é porque eu acho que ele é um jogador que não tem no futebol brasileiro. Não tem mesmo. Pode ter até melhores que ele surgindo, mais jovens, que vão ainda ter uma carreira. Ele já tem uma carreira para mostrar. E essa coisa, ah, o cara fracassou na Europa. Depende. O Sampaoli foi o treinador dele lá na Europa no primeiro ano e queria que ele fosse meio atacante. E isso habita a cabeça de alguns treinadores, mesmo treinadores bons. O Sampaoli é um treinador bom. O Muricy, ninguém tem dúvida que tenha sido um grande treinador. E o Muricy falava isso e queria que o Ganso aparecesse mais na área para finalizar. Então, assim, os treinadores também erram. Porque os treinadores, às vezes, também estão embotados com uma ideia muito fixa na cabeça, mas que ele não está parando para ver, olha, o jogador... O que o jogador me diz, né? A maioria dos treinadores não passam, não param para fazer isso. E eu acho isso muito ruim. Porque, basicamente, o trabalho do treinador é esse. Porque tem uma comissão técnica que está preocupada em como vai ser o treinamento físico, como vai ser o treinamento dinâmico. Uma série de questões. O treinador, que é o head coach, para assim exemplificar, ele deveria ser o cara, literalmente, head, cabeça. O cara que vai ficar ali pensando, olhando as coisas e, olha, onde eu consigo encaixar esse cara? E tentar, testar e tal, tal, tal. Sobre a questão do que a Cláudia falou, Cláudia, o vídeo de amanhã, que eu vou fazer lá para o cantinho, vai ser exatamente essa briga do Ganso com o Nenê, passes para onde acerto, erro, etc, etc. Porque isso é muito interessante a gente analisar. Não é para finalizar de vez, mas para dar mais um elemento, para a gente mostrar que o Nenê não é meio armador. Não é, não adianta. Ele não tem esse feeling. E quando ele tenta fazer isso, que o Ganso faz muito, sabe? Que é dar espaço lateral, mas se projetar ou por trás, ou girando para receber, é porque ele quer engatilhar a jogada. O Nenê não faz isso. O Nenê, ele dá um passo. Quando ele tenta engatilhar, ele dá um passo e corre igual um doido para receber como ponta de lança. É uma outra discussão. Enfim, então assim, só para eu finalizar isso, o mapa de movimentação do Ganso puxou o Martinelli, porque o Martinelli, só para falar uma linha dele, acho que a Cláudia... Eu só não concordo que ele foi o melhor. Eu acho que o Ganso foi o melhor, porque ele inclusive fez o Martinelli jogar. Pode ser exagerado, é porque tem muita gente que espera um Ganso para fazer gol, driblar todo mundo. Esse Ganso, esquece, não vai existir. Mas o Ganso foi capaz de fazer o Martinelli atuar como um meio articulador, meio que libertar o Martinelli ali de um... Ele estava preso lá atrás, coitado. E com a expulsão, o Cazares se movimentar na frente dele e ficar articulado. E o Gabriel também, porque o Gabriel participa da jogada. A mais perigosa que você falou, acho que não sei se foi o Aloysio que falou, a Cláudia que falou, que o Martinelli recebe... O Cazares recebe o passo do Gabriel e finaliza, né? Depois de driblar o zagueiro. Exato, mas quem inicia a jogada é o Ganso. O Ganso que enxerga o Gabriel se movimentando, ele dá o passo no ponto futuro, Gabriel pega, aciona o Cazares e o Cazares finaliza. Então, assim, os jogadores se beneficiam de um jogador como o Ganso. Então, isso também é interessante a gente demonstrar. As três jogadas mais perigosas do Fluminense, uma foi o gol, foram iniciadas pelo Ganso. O Ganso enxerga o Egidio, joga a bola para ele na esquerda, ele avança. O Cazares tinha dado o passe para o Ganso e aí ele se projetou. O Ganso joga para o Egidio e enquanto o Cazares avança, como o Nenê faria, como o Nenê faria, ele avança pela esquerda, cruza na cabeça do Cazares, que cabeceou bem, nem precisou sair do chão. Essa jogada que você mencionou, que o Cazares chutou bem para a ótima defesa do goleiro, do Fernando Miguel, que é um bom goleiro, né? O Vasco perdeu um bom goleiro, na minha opinião. Não, Cássio, Cássio, Cássio. Foi com o Corinho. É, foi o Cássio. Foi agora. É, pois é, eu estou lembrando das defesas do Fernando Miguel. No último jogo também fez boas defesas. Evitou, inclusive, com os nossos. Falha nossa. Eu não gosto do Cássio. Enfim, então, elogiar ele é difícil para o meu subconsciente. Mas, enfim, boa defesa do Cássio. E a jogada do gol do Bobadilha, que foi anulado, também iniciada pelo Ganso, que deu para o Gabriel Teixeira, que encontrou o Bobadilha. Cara, uma coisa que poucas pessoas falam, e é importante destacar quando a gente fala do Ganso, para ser justo, né? A primeira coisa é que ele não teve nenhuma atuação absurdamente ruim esse ano. Nenhuma que a gente possa falar Ganso jogou mal. Não houve. No máximo, uma atuação na média. Aquelas partidas do Carioca, que ele ainda estava pegando ritmo. Ele não teve uma sequência de jogos para a gente cobrá-lo no nível que a gente cobra o Nenê, por exemplo. Joga o tempo inteiro. A segunda coisa é que o Ganso joga em pelo menos três posições diferentes. Ele joga como meio armador, ele joga como segundo volante, como ele jogou com o Diniz, um pouco mais atrás de ecoado. E ele joga como falso nove. Porque ele já fez gols assim, inclusive. Então, cara, esse é um jogador que é coringa. Se você botar ele no time, você pode fazer várias experimentações, trocar vários jogadores e readequar ele no time. É importante você ter um jogador assim, cara. Mas... E posso dizer só mais uma coisa? Tem o passe mais bonito do futebol. Sim, sim. Tem o passe mais bonito do futebol brasileiro, para mim. Pode não resultar em nada. Mas, para mim, ninguém é tão elegante quanto o Ganso no toque de bola. Não tem gente. Mas a gente prefere o One Trick Monkey, que é o Nenê, né? Porque o Nenê é o One Trick Monkey. Ele faz uma coisa. Bem. Mas, só isso. O Cazares, inclusive, para mim, é mais versátil que o Nenê. Porque ele consegue fazer o... Ele consegue fazer o que o Ganso faz do 1-2. Não com a mesma qualidade, não com a mesma eficiência, mas ele faz. Aquela bola longa que só ele descobre. Isso ele faz bem. Mas não faz com frequência também. Enfim, então, eu acho que a gente devia começar a enxergar o Ganso como um potencial jogador, realmente, para pleitear a vaga no time. Isso é importante quando a gente não tiver, por exemplo, o Nenê, que, por enquanto, é o preferido do Roger. Aloysio, e a Cláudia tinha citado... Ah, não. Não, foi você que o Cazares e o Fred não jogaram junto, apesar de ter... Acho que foi... Não sei se você é a Cláudia. Eles jogaram junto... Oito minutos, foi contra o River, no Maracanã, e saiu o gol. Isso. E vão jogar os outros dois. Exatamente. Eu ia comentar, mas acabei esquecendo. Vamos para os comentários. Sidney Souza, boa noite. Boa noite, Sidney. Saudações. José Gomes, boa noite, meus amigos. Por que esse ruim, Roger, não tenta esse meio de campo com Martinelli, Ago, Cazares e Ganso de frente para o gol junto com o Fred e o John Kennedy? Te garanto que o Ganso vai deixar as na cara do gol sempre. Eu só inverteria e botaria o Ganso antes do Cazares. Eu faria Martinelli, Ago, Ganso e Cazares. Exatamente como você fez no meio de campo, mas colocaria hoje o Kaique, não o John Kennedy. Para mim, o Kaique tem que jogar em uma posição em que as virtudes dele rendam. E eu acho que é como o segundo atacante, atacante de lado. A partir do momento que ele subiu, essa função foi desmontada do Fluminense. Aí fica difícil, né? Complicado. Jogou assim na base o tempo inteiro. Aí sobe e tem que fazer outra coisa. É difícil. Ganso vai deixar as na cara do gol sempre. Eu acho que jogando ali à frente do Iago ele consegue fazer isso também. Beto Santana, boa noite, amigos tricolores. Boa noite, Beto. Saudações. Fala o Jad aí. Tá melhor, Jad? Fala aí com a gente. Boa noite, salvações tricolores. Daniel, parabéns pela primeira dose. Salve o SUS. Viva a ciência abaixo dos malucos, viva a vida. Tá certo isso aí. Feliz também pela primeira dose aí de quem já conseguiu tomar e eu já consegui. Renato Zequinelli, Diniz pediu o Ganso. Roger, rola para o adversário. O Ganso se perde no seu esquema. Por esta ótica, é injustiça julgar o Ganso, embora precise se dedicar mais em campo. Eu concordo parcialmente com você. Na verdade, eu concordo com quase tudo que você falou. Mas essa coisa de se dedicar mais em campo é muito relativo. Entendeu? Porque... Eu tento entender também a cabeça do cara. Entende? A gente vê que ele tem futebol para estar sempre pleiteando uma vaga no time titular. Ele tem como. Ele é útil. Ele é versátil. Ele pode jogar e vai mais de uma posição. E parece que os motivos são sempre extra campo. É difícil também cobrar... Empenho é claro que a gente tem que cobrar. Mas motivação. Não sei se... Eu me fiz entender. Parece que estão boicotando ele e é fogo. Você trabalhar se sentindo que está sendo boicotado, eu já trabalhei assim. Entendeu? É difícil. Mesmo ganhando meu salário, é difícil. José Gomes de novo. 3-5-2 com o Caio Paulista de ala esquerda e Samuel Xavier na direita e poderia tentar. Eu acho que, na verdade, esse talvez fosse o melhor dos esquemas para o Fluminense. Não hoje, mas com o tempo para treinar seria. Pelas peças que a gente tem. Porque a gente não dá para confiar, por exemplo, no Egídio na ala esquerda. Eu não sei se o Caio Paulista faria bem a ala esquerda. Talvez. Talvez. Difícil de dizer. Eu não sei como é que é o cruzamento. Porque também, cara, não adianta você botar dois laterais que não sabem cruzar. Samuel Alas, no caso. Se o cara vai ao fundo, ele tem que saber cruzar. Eu não sei como é que é o cruzamento do Caio Paulista. Enfim. Espera aí, que eu me perdi aqui. Jale Bruno Júnior. Fluminense, você é enorme. Pena que os dirigentes são tão pequenos sem voltar de alguma de vitória. Difícil, cara. Dato Santana, precisamos de mais umas três contratações. É o que o Mário falou, né? E falta o quê? Uma semana para fechar as inscrições. É agora que ele vai contratar. Aí vai ser tipo bobadilha, né? Não pode botar na primeira rodada. Aí o cara tá gordo. Aí o cara não tá entrosado. Aí o cara tá fora de forma. É isso aí. Renato, você que não é? Achei que o bobadilha ia perder um pouco de peso e ficou mais participativo. É isso, cara. É exatamente isso. E eu falei que a gente tava sendo apressado ao julgá-lo. Porque ele tava fora de forma ainda. Tava pesado. E que a gente deveria ver um pouco mais dele. Eu acho que só essa atuação dele contra o Corinthians já merece mais chances. Porque o Abel, a forma técnica dele deu uma caída. Então, futebol é o momento, amigo. Dá mais reserva. Olha o Daniel aí. Boa noite, meus amigos. Fala, Daniel. Boa noite. Daniel Sousa, o Fluminense tá de olho no Paulinho, ex-seleção. Será uma boa? Edgar! Paulinho será uma boa? Responde isso aí pra mim. Essa eu quero ouvir de você. Olha, se fosse no videogame, o Aloysio, né? Tô lá jogando o meu FIFA, eu contrataria. porque o videogame você, né? Tem o mundo perfeito. Eu me contrato, cara, no videogame. Exatamente. Agora, na vida real tem várias coisas. Ele tá jogando no futebol chinês, já são... Teve aquele período, com uma temporada no Barcelona, né? Que não foi tão bem. Mas ele tá lá seis temporadas no futebol chinês e o número dele lá é muito bom. E ele tá jogando de meia atacante lá. Que é uma curiosidade. Eu fui atrás essa semana, porque surgiu. Aí eu fui pesquisar. Ele tá jogando de meia atacante. Ele é o camisa 10 do time. Imagina. Claro, né? Você vai pra China, cara. A qualidade técnica de média, de um brasileiro médio, é superior à média do campeonato chinês. Agora, que Paulinho que vem, né? É o Paulinho da seleção, é o Paulinho do Barcelona, é o Paulinho do campeonato chinês, que é mais um pra disputar espaço com o Nenê e o Ganso e Casares, sabe de Deus. Então, assim... E outra, é um milhão por mês, tá, gente? Um milhão por mês, não dá. Então, é... Enfim, eu não sei. Vocês querem pontuar alguma coisa, meninas? Eu quero em relação... Eu ia falar em relação ao São Paulinho também, porque a questão é exatamente essa. De jogador de meia-idade pra cima e povoando o meio de campo fluminense, a gente tá cheio, pessoal. É um negócio estranhíssimo essas aulas, pensar num reforço como o Paulinho. E isso que o Edgar tá dizendo, você não sabe o que vem. Não dá pra saber o que vem, o que volta, né? Acho que eu sempre fui um jogador muito dedicado e tal, mas, enfim, pelo amor de Deus. E aí, todo mundo fala, né? Eu lembro do Jorge Copas sempre falando isso. E o Matheus Martins? E o que a gente tem em casa? E a nossa base? E quando é que a gente vai... Enfim, e o que se questiona muito é esse modelo de contratação do Fluminense, de trazer algumas bombas com todo respeito a quem vem por preços exorbitantes, você podendo ter uma base pra mesclar e acabando de liberar o Metinho, como a gente liberou, do jeito que liberou. Aí eu vou te falar, aí é pra matar de raiva. Você tocou num ponto nevrálgico, né, Cláudio? Essa questão do Metinho. Eu achei que o Fluminense ia trazer o Paulinho pro time de Masters, né? Acabar com o Sub-Angione, fazer um time de Masters. Imagina, Marcão e Paulinho na volância, cara. Sinistro. Difícil passar. Ferraz na zaga. Pô, já temos uns bons nomes, cara. Muriel, pra agarrar. Já lembrou o Júnior. Não falo mais da baranga do Roger Machado, treinador medíocre. Acabou de falar. Não acredito que ele vibrou, que o time melhorou com 10 jogadores. Ele é louco. Treino se dá num banheiro. Nossa. Já dei a pistola, entrou na sala. Já deu pra mim, Júnior, meu. Me liberou o Metinho, foi expulso do Fluminense. Sacanagem, cara. Nem me falo. Já me irritei tanto por causa disso. Eu era um dos que mais queriam o Metinho jogando. Paulinho já foi descartado, eu tô ligado. Mas eu queria, só pelos mamilos polêmicos. Renato Secchnelli, um milhão tem que vir um cara sem contestação. Chega e resolve. Porra, um milhão tem que comprar o time inteiro, cara. Porque é difícil. Olha o Jader aí. Eu falo tanto no Ricardo Goulart, mas um milhão de reais é custo e benefício. Porra, eu não pagava um milhão no Ricardo Goulart, não. Você vai me desculpar, cara. Tudo bem, melhor que o Hudson, o Elio do Teluca, tá bom, mas não dá. Não dá. Não dá. Nossa, eu ouvi falar que o Rocha tá querendo ir embora. Sério? Eu cheguei a ver um negócio aí que eu recebo sondagens e tudo mais, mas pra mim isso aí é fake. Eu acho. José Gomes, alguém vê o Sub-23 do Fluminense? Alexandre Jesus, vocês lembram quem é? Alexandre Jesus não é um cara que veio do Cruzeiro? Da base do Cruzeiro, acredito, né? E veio pro Fluminense e joga nada. Joga porra nenhuma. Nada, nada, nada. O Matheus Pato, o Matheus Pato, que saiu os quatro, joga mais do que ele. Enfim, né? Danielson, fiquei feliz pela notícia, tomara que seja verdade. Eu não acredito, mas se a fonte não for água de Lindóia, de repente, né? Se arrumar a fonte, aí manda pra gente. Vamos lá, povo, mais uma pauta. Esse esquema já deu? Hora de testar outras opções. Eu vou abrir pra Cláudia falar primeiro, porque eu acabei interrompendo uma das falas dela aí nos comentários, então pra me retratar, vou deixar ela falar primeiro. Não, interrompeu não. Eu acho que tu interrompeu a Dani, não me interrompeu não, mas vamos lá. Acho que a Dani tava inscrita. Posso passar pra ela, Aloysio? Aí eu me livre dessa pergunta. A Dani. Estou segura aí, Dani. Responde essa, então. Eita, então tá bom. Muito amiga, Cláudia, né? Muito amiga, muito amiga. Meu Deus, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu acho que é uma zona, um trabalho é de cego. Mas enfim, vamos lá. Assim, tem uma coisa que me incomoda. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma analogia bem tosca. Mas assim, por exemplo, alguém vai chegar pra mim e dizer, nossa, Daniele, como seu cabelo tá ralo, por exemplo, né? Poxa, não preciso dizer isso, porque eu tenho espelho em casa e eu sei que a situação não anda boa. Mas eu busco um tratamento pra isso. Agora, a gente ficar reclamando que o time tá ruim. Nós sabemos, mas nós estamos reclamando sem embasamento. Que o time está ruim, que o posicionamento tá bagunçado, tá desfavorecendo alguns jogadores e o time inteiro por consequência. E quem sabe disso, que com certeza acompanha, porque não pode se fazer de bobo. Continua agindo da mesma forma, então não tá afim de resolver nada. Ficamos perdidos. E dependendo de resultados milagrosos que se manifestam uma vez ou outra. Caramba, né, gente? Desse jeito fica difícil. Dá vontade, sim, de pegar a pessoa e dar um cascudo, mas assim, com carinho, né? Não é com muita violência, não, que também dói um pesco-tapa de vez em quando pra pessoa ficar esperta, mas não. A gente fala com por favor, fulano, pense no que você está fazendo, o que você está prejudicando. não é só o time que está prejudicando sua imagem também. O Caio já está aí com a autoestima penhorada, todo mundo querendo dar um cascudão nele e ele ainda fica insistindo em certas coisas. Poxa, meu amigo, faça isso não. Caraca, adorei isso. Fica aqui com raiva. Vou roubar essa tua aí, autoestima penhorada, hein? Vou roubar e vou usar, hein? Já estou avisando pra evitar problemas com direitos autorais. Cláudia Barros, você não vai fugir de uma pergunta, não. Eu vou te perguntar uma outra coisa, já que você fugiu da primeira. O rogerismo é totalmente baseado no resultadismo? Eu acho que sim. Mas essa pergunta tem tudo a ver com a anterior, né? A questão do esquema. Pois é, exatamente por isso que eu estou te contando. É, é sacanagem, né? Você tem que falar se ela não responder de uma vez, ela vai responder de outra. Mas assim, a gente vem conversando muito, Aluísio, sobre... Tem jogos e jogos, né? O roger não é um cara audacioso definitivamente. O roger é um cara retranqueiro do meio pra trás. Às vezes que o Fluminense enfrentou adversários, inclusive adversários de peso, como a gente enfrentou o River, com mais audácia, com um esquema menos preso ao Neném, aquele meio de campo, sobrecarregando o Iago e o Martinelli. E a gente conseguiu dar mais liberdade não só aos laterais, mas aos meninos que estavam descendo, ora o Kaique, ora o Biel. Eu acho que eu travei. Oi? Acho que eu travei. Eu acho que eu... A imagem congelou, mas o teu áudio está aqui. Agora voltou. Eu acho que eu travei... Ah, voltei. Pode falar, Cláudia. Ah, esse só é teu, né? Eu acho que tu foi aqui. Bom, vamos lá. Travei não, né? Enfim, vamos lá. Mas às vezes que o Roger foi mais audacioso e liberou o time, a gente conseguiu resultados muito mais interessantes do que a gente vem conseguindo. Quando o Fluminense levou um gol agora, domingo, contra o Corinthians, vocês viram o que o Gans fez? O Gans desceu, chamou o time e começou a... E adiantou, subiu a marcação. E eu não sei se foi o Roger que mandou ele fazer aquilo. Eu acho que não foi, inclusive, o Gans. Eu acho que foi uma posição do Gans, porque o Gans assumiu para si a subida da marcação para que a gente retomasse a bola, para que a gente pudesse ter um mínimo de chance naquele jogo. Então, assim, o Rogerismo... O Roger é um cara de gente boníssima, parece, né? Não conheço nunca bem, mas parece um cara muito de gente boa. Mas, como treinador, ele é extremamente conservador. É extremamente conservador. É um cara, para mim, com todo o respeito com as palavras que eu boto, eu tenho muito... Bom de medo das palavras, porque eu acho que elas têm um peso fenomenal. Mas é um cara covarde, né? Com armações muito covardes. E quantas vezes a gente entra em campo para não ganhar? A gente sabe disso. A gente entra em campo para não perder. Então, meu amigo, assim, considerando um campeonato de pontos corridos, que é aí um... você tem que ir galgando e aí tem a ver talvez com a tua próxima provocação. A gente tem que ir galgando pontos e não adianta empatar. Um time que empata, cai. E considerando dois matematos que a gente vai ter aí, que são fundamentais para o ano do Fluminense, com esse esquema covarde, eu, honestamente, eu não acredito. Milagres existem, mas milagres não estão para isso, não, né? Milagres, eu acho que estão para a saúde, para a coisa que é mais importante. Eu tenho que lembrar que o cara não pode se acovardar não, rapaz, que coisa é essa? Parece até que está com medo e tem mais. Como pode o cara numa profissão que exige que ele esteja constantemente se arriscando a regar? Não pode, tem que jogar para elas, tem que botar o 12, como diriam alguns colegas aí de outros rumos. Não pode se acovardar essa posição fraca. Pelo amor de Deus, só pesa contra ele, é o único prejudicado. A princípio, né? Que depois acaba arrastando os outros juntos. É verdade que o Roger, ele é um Odair com grife, né? É um Odair que ganha títulos, basicamente isso. E ele joga o Gaúcha e eles jogam assim. A questão toda é que quando você tem um comando forte e que não está satisfeito só com retranca, o cara vai ser cobrado, ele vai ter que se arriscar, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. E a gente tem hoje, infelizmente, um presidente que está muito satisfeito com esse tipo de atitude, de jogar de forma conservadora, né? Como vocês falaram bem. Então, é por isso que a gente tem repetidamente isso, né? A gente vê repetidamente isso. Edgar, sei que você vai se esbaldar nesse tema, por isso lhe deixei por último, tá? E porque as damas primeiro também, né? Então, pode falar sobre esse tema, fique à vontade. Não vou me alongar muito não, mas é o seguinte, eu vou até pegar trechos de algumas falas do Roger aí ao longo da temporada. sobre o jeito que ele joga, ele já falou três coisas, assim, que pra mim saltou os olhos. Primeiro que são truísmos, né? Uma delas é que ele quer sete homens atrás da linha da bola. É. Aí, diabo é isso, né? A verdade é que, mesmo os times mais agressivos, quando tem que fazer uma composição defensiva, eles não botam sete, eles colocam dez homens atrás da linha da bola. Onze. Então, assim, isso é um truísmo, isso é uma loucura, né? Outra coisa que ele falou na questão do esquema é de fazer transição em velocidade, porém, sem perder a capacidade de alongar, né? Isso é outra loucura. Ou seja, o que ele tá querendo dizer é o famoso contra-ataque utilizando as pontas, né? Ou seja, só tá usando outra linguagem. E a terceira coisa que salta é ele dizer que o nenê é o termômetro de retenção e de liberação de bola. Ou seja, se tudo isso que ele falou é verdade, ou ele vai revolucionar o futebol mundial pra algum lugar que ninguém sabe aonde isso vai chegar, ou ele simplesmente repete algumas falas que ele visualiza na cabeça dele, tá tudo certo e de alguma forma parece que acontece pra ele, insisto. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, assim, não sei se o pessoal tá acompanhando a Eurocopa, mas, por exemplo, eu tinha destacado a Alemanha, a pessoa até me sacaneou, pô, a Alemanha não tá jogando nada. De fato, a Alemanha tá muito mal, mas a Alemanha, a organização da Alemanha pra atacar e defender ainda me agrada, porque, assim, é uma coragem, o Joaquilou não abriu mão disso. A equipe não tá rendendo, foi eliminada hoje pra Inglaterra, mas a Inglaterra deu três chutes a gol, enquanto a Alemanha deu mais de doze. Entende, assim, o que eu tô querendo dizer? A Alemanha, ela ficava apostada num 3-3-4, e quando o time passava do meio campo, se transformava num 3-1-6, sempre finalizando com seis jogadores. aliás, aquela goleada sobre Portugal, foi porque Portugal não entendeu marcar isso, achou que seria o suficiente roubar a bola e entregar pro Cristiano Ronaldo, tomou quatro gols e poderia ter tomado mais. Agora, as outras equipes também jogam, a Inglaterra, o mérito dela hoje foi ficar toda retrancada, os jogadores da Inglaterra não renderam, e foi fazer gol já, 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 já na prorrogação, já no finalmente, né? Ou seja, na prorrogação, já no final. Eu tô querendo destacar o seguinte, o jeito que o Roger joga, nenhuma equipe vence, nenhuma equipe vence jogando dessa forma. Por quê? Aí eu vou pegar a Inglaterra, a Inglaterra jogava retrancada entre as contra a Alemanha e fez gol, mas com oito jogadores com capacidade de finalização, tanto os meias como os laterais, que são quase meias, alas nos seus times de origem, porque na Inglaterra praticamente todo mundo joga com três zagueiros hoje, e os alas, os laterais viram alas, que são meias atacantes, e com os volantes, que são aquele que, a expressão que eu odeio, né? Que é o box to box, o cara tá lá defendendo, mas chega pra finalizar, e dois, três atacantes. Então, assim, o jeito que o Roger joga, a gente só viu isso acontecer em um jogo, até pra ser justo. E aí, de novo, acho que foi, não sei se foi a Dani, ou se foi a Cláudia que falou, que foi os jogadores que resolveram fazer aquilo, e não o Roger, que foi contra o River lá na Argentina, e contra um time que vinha capenga da Covid. Os jogadores entenderam que precisavam jogar do meio pra frente, e aquele jogo foi bonito de ver. Todos os gols do Fluminense, foram três só, a gente chegava com cinco, seis jogadores em bloco, atacando assim, e deixando a defesa do River, que já tava exposto, porque o River queria muito vencer aquela partida, né? Não se acovardou, e o Fluminense se beneficiou pela qualidade dos jogadores. Bom, então, esse esquema não só tá superado, como você, não sei se a pergunta foi essa palavra, mas algo assim. É, se já deu. É, esse esquema não é nem que já deu, esse esquema não existe, esse esquema que o Roger monta não existe, ninguém joga assim, por isso que eu afirmo, ou ele vai revolucionar o futebol e vai ser campeão de tudo, o que a gente tá vendo que não vai ser, acho que não é difícil, não precisa ser mãe de nada, a gente tá vendo que o Fluminense jogando dessa forma não vai ser campeão, gente, por mais que a gente torça, o Empoderava, o Gravatinha, aí vamos chamar todas as entidades aí, João de Deus, sabe-se mais quem, mas não é o esquema que vai fazer a gente campeão, e eu concordo com a Dani, deixa o milagre pra outras coisas mais importantes da nossa vida, ali é trabalho, né, como diria o Moussir Ramalho, ali é trabalho, meu filho. Eu sei. E pro mata-mata, pode até acontecer, agora, pro Campeonato Brasileiro que requer regularidade, vai ter chance. É, porque assim, brasileiro, cara, é melhor você ganhar um jogo e perder dois, do que você empatar três, porque o critério de desempate é esse, é o número de vitórias. Então, é melhor você se arriscar pra você ganhar mais, mesmo que você perca mais também, mas no longo prazo, isso é muito importante, é estar concatenado com o próximo tópico, a próxima pauta. Uma última coisa que eu queria pontuar, que eu acabei até esquecendo, é que, você falou do jogo contra o River, mas no jogo contra o Bragantino aqui, o Fluminense fez a mesma coisa. O Fluminense fez a mesmíssima coisa, e foi um jogo, pra mim, melhor do que contra o River, porque a gente tacou e defendeu com muita, com muita, com muita firmeza, o time subindo, descendo em bloco, eu falei, pô, acabou, o time tá bem treinado. Eu acreditei nisso, falei, cara, o Roger achou o time, ele tá bem treinado e a partir daí vai ser só sucesso. Então, o que eu penso? Eu acho que o Roger orienta pro time não jogar mais assim. É alguma coisa nesse sentido. Porque não é possível que o time desaprendeu, cara. O time fez isso bem contra o River, fez melhor ainda contra o Bragantino, depois desaprendeu, isso não faz sentido, cara. Isso não faz sentido. Tem alguma coisa aí que não faz sentido. Como é que o time de uma hora pra outra cai, decai, perde o rumo. Tava tudo certo, o cara faz o time contra um ótimo jogo, vence por 2x0 contra o líder do campeonato hoje, que tá passando, o carro em geral, empatou com a gente, tá passando o rodo em geral, e depois acaba. Isso não faz sentido. Essa é uma das respostas que eu queria muito do Roger. Por que o time parou de atacar e defender em bloco como ele fazia? Mas eu não sei se eu vou ter essa resposta um dia. Vamos para os comentários. Alexandre Jesus, muito ruim. K, K, K. É isso aí. Fraco mesmo. Já lembrou, Júnior? Gente, eu não entendo porque até hoje não tem histórias de FT. é... Ura, 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 ura. Eduardo, ura, 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 ura. Mário Betenco. Já lembrou no Júnior, esquema que dá a bola para o adversário jogar com o time vagabundo. Mas tu gosta de chamar o time de vagabundo, hein, cara? Tu sente o prazer de falar a palavra vagabundo. Impressionante, cara. Fala, Marcelo. Quarteto aí. Olha o Marcelo Diniz aí do Cantinho, do Laranjal. Já teve a minha ilustre presença, tá? Só para constar. E provavelmente da Daniele também, desde Gai. Todo mundo, ele só está passando rodo no panorama. Só está passando rodo no panorama. Quarteto raiz. É o quarteto fantástico raiz. Marcelo Diniz, boa noite. Já lembrou o time que é dependente do Caio Paulista. É surreal. O que que seria surreal? Não sei o que é surreal. Abreu Santos. O pior é que só o Ganso sabe tocar a bola e os outros se livram dela. É, cara. A maioria é exatamente assim. Eu destacaria com o Fred. O Fred sabe tocar a bola também. O Fred, quando tem que recuar para fazer o pivô e passar, raramente ele é um passe. É só observar. É que ele não faz muito isso. Mas, geralmente, o Ganso trata a bola como minha nega. Logicamente é isso. Desculpa aí, tá, Júnior? Ô, Jardim, eu sei o que você quis dizer, tá? Daniel Souza. O Fluminense precisa urgente melhorar ou mudar esse jeito de jogar. Porque o Seu está estudando o jeito de Fluminense jogar. É, Liberta, já é dia 14 agora. Cara, tem um meme muito bom, cara. Que é o dos caras do Serro ali concentrados estudando. Aí um cara fala assim, é... E aí, tá estudando Fluminense? Pô, não tô entendendo merda nenhuma que esse cara tá fazendo. O cara faz tudo errado e ganha o jogo. Tem um meme muito bom. Não sei se os caras vão conseguir estudar o Roger. Porque nem eu entendo ele. Nem a gente entende ele. Imagina o Seu. Passado, Júnior. O Roger Medrô é subserviente. É isso. É o resumo da ópera. Jader, o time tem que entrar com três zagueiros. Já devia ter entrado, já devia ter começado, já devia ter feito isso. Não sei se ele vai fazer isso agora. 4-4-2, pelo menos, ele já fez no Carioca. Então, talvez ele repita. Aí, gostei da bandeira aí atrás, hein, Edgar? Daniel Souza. Matheus Martins pedindo passagem. Pô, Marcelo Diniz, eu acho que ele tá sendo bem queimado nesse... nesse sub-23, cara. Os caras só perdem, jogam mal pra cacete, aí a bucha é dele e do Jeff Terro. Entendeu? Já deve ter a base a maior contração do Fluminense, tem que garimpar assim. Também acho. Só que não o Alexandre Jesus, né? Jader Bruno Júnior, será que o Machado está guardando o Esquenho Roja, no caso, para o jogo da Libertadores? Será? Enfim. Vagabundo, time vagabundo, Fluminense, o Machado é esse vagabundo! Uma pergunta para a mesa. O Fred precisa correr atrás do zagueiro para jogar? Precisa, Dani? Fred precisa correr atrás do zagueiro para jogar? Não deveria, né? Pelo amor de Deus. Sem condições. Tá certo. Vou abrir para os outros, não. Só queria dar a resposta da Dani mesmo. Cara, olha só, o que acontece? Meu irmão, José, tá trabalhando muito, tá ralando pra caramba, ralando o tcham, e aí não pôde participar hoje. E o Deco tá doente, cara. Ele estaria aqui hoje, mas ele tá doente, tá dodói, amanheceu febril, espirrando, etc. E aí, no final da tarde, ele me avisou que tava doente. Entendeu? É basicamente isso. Então, vamos para a penúltima pauta. O Fluminense começa a ficar para trás, estando a sete pontos do líder e podendo perder várias posições se sofrer, se sofrer, olha, se sofrer outro revés. Preocupa vocês ou ainda tá muito no começo? Essa pergunta é relacionada ao que vocês... Como vocês veem o campeonato como um todo? E eu vou abrir para a Cláudia dar a opinião dela. Fluminense tem dez pontos, né? Sabe que é aquela posiçãozinha chata na tabela, porque eu acho que o líder tem 17, Bragantino. E se a gente perder o jogo, tem cinco times atrás de a gente que podem nos passar. E aí, é aquele joguinho enjoado que se você ganhar, você fica ali muito próximo, ali no G6, talvez. Se perder, vai lá 14º, 15º. Aí é aquela posição que tá certo, tá começando sétima rodada, mas é aquela posição muito incômoda para a gente começar. Então, é aquilo que a gente tem falado, Luiz. Você mesmo falou, é preferível você perder dois jogos e ganhar um. Não, perder... Como é que você falou? Qual foi a questão que você falou? Ganhar um e perder dois. Ganhar um e perder dois. A começar... Exatamente. Exatamente. Pelo critério de desempate. Eu, para mim, é uma posiçãozinha muito incômoda. Aliás, a derrota contra o Atlético Goianiense já nos colocou, porque a gente estava... Se a gente ganhasse aquele jogo, dependendo do resultado, a gente seria vice-líder. Com o mesmo número de pontos do Bragantino ou do Atlético Paranaense, eu já não lembro quem estava, perdendo apenas no número de vitórias. Então, olha só, você vai do céu ao inferno, dependendo... Numa semana, com jogo final de semana e meio de semana, você pode ir por uma derrocada que começa a incomodar muito. Tá cedo? Tá cedo. Só que a gente não está mostrando mudança, né? A gente não está ensaiando grandes mudanças. Então, considerando isso, preocupa, sim, demais. A minha situação é incômoda. Tá preocupado também, Dani? Ou acha que ainda está cedo, dá para recuperar? Com esses molhos que o time tem dado ultimamente, eu espero que eles entrem na noção urgente, né? Porque não dá para perder tempo. Como eu disse no início, se descuidarem com esses pontos que estão sendo desperdiçados agora, quando chegar na... A partir da 30ª rodada vai fazer falta, consideravelmente. Talvez até antes. Então, não é período de se contentar com empates ou com vitórias minúsculas, porque se até o saldo de gols influencia e com uma relevância muito alta, não é o momento de vacilar. Ainda mais por pouca coisa. Conhecimento para isso se tem. O plantel, como dizem esse termo. Tem também. Então, porque há lentidão de prestar atenção nesse detalhe fundamental. É certo. As meninas vão comentar, então eu vou passar... Eu vou colocar essa bola para vocês, e eu também esqueci de pontuar isso. Eu perguntei se preocupa principalmente porque dia 13 a gente já joga Libertadores de novo. Dia 28, 29, se eu não me engano, a Copa do Brasil. E é aquilo. A gente tem um período sem esses jogos intercalados. Claro, com viagens, mas sem essas viagens que a gente precisa entrar para matar. Tem que matar ou morrer. Entendeu? Sem essa tensão, digamos assim. Com jogos mais administráveis. No campeonato, mais administrável. Entendendo isso, te preocupa os próximos jogos e os rumos do Fluminense até lá? Preocupa bastante. Preocupa bastante até porque o Fluminense, assim, sem dúvida nenhuma, a ver os adversários que nós enfrentamos até aqui, todos acessíveis. Todos acessíveis. Todos. Inclusive o São Paulo, né? A gente viu na prática dentro do campo que era acessível. E nós deixamos pontos preciosos. Só para lembrar a temporada passada, Luísa, o que separou a gente de ser campeão são sete pontos. Então, sabe? E são esses pontos que ficam aqui no caminho agora. Não é lá na frente. E você tocou no ponto que eu já ia tocar exatamente. Vem Libertadores, a gente está na Copa do Brasil e vamos pegar adversários também acessíveis. Ou seja, não é difícil imaginar, mesmo que jogue mal com um gol do milagre, que o Fluminense avance na Copa do Brasil e na própria Libertadores com algum respeito ao Serro, que é a equipe de tradição, mas com nenhum ao Criciúma, gente. Não tem respeito ao Criciúma, não. Desculpa. Tem que ganhar, tem que passar. O Criciúma que trate de ser grande um dia e venha duelar com o Fluminense. Então, olhar para esse cenário e agora olhar os adversários. A gente vai pegar na sequência. O Atlético Paranaense, eu acho que é acessível também. É um time muito frágil, mas assim, o Roger, né? Tem o Flamengo depois na sequência em São Paulo, que é um detalhe interessante. E a gente começa a pegar equipes que estão mais robustas no campeonato ali na frente. E detalhe, atrás da gente são equipes boas. Tem equipes boas atrás da gente que estão no início ruim. Não é difícil imaginar que o São Paulo vá superar. O próprio Grêmio, uma hora, já começou a jogar melhor, o último jogo já jogou muito bem. O São Paulo já... Eu vi o jogo do empate com o Ceará, foi um jogo bom. O São Paulo jogou melhor, posicionou dentro do campo, finalizou para caramba. Aquele jogo que acontece, né? E aqui eu queria trazer um detalhe, só sobre, para falar disso, de empatar, não sei o quê. Por exemplo, jogar para empatar, eu compreendo, quando é um cenário como contra o Corinthians. Só para... Pega esse jogo e tira ele dali da tabela. Você teve um jogador expulso, correu atrás do placar, até vir que o teu time está cansado e o adversário vai vir para cima, ali eu compreendo. Pô, estou com um a menos, já fiz o máximo que deu para fazer aqui num jogo confuso, tive um jogador expulso, empatei, esse eu vou tentar segurar esse ponto. O problema são jogos em que começou o jogo, está 0x0, o teu adversário é mais fraco e você já está pensando num ponto. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca. Então, assim, com esse método a gente dificilmente vai disputar o G6 como a Cláudia destacou e aí vem um problema. Se não for campeão da Copa do Brasil da Libertadores, ano que vem a gente não está na Libertadores. Então, enfim, me preocupa totalmente. É, o que você pontuou agora foi muito relevante porque o problema é que se a gente não entende que todo jogo o empate está bom, a vitória se der, se der, basta, vai ver os jogos que a gente não vai ganhar realmente porque não vai ser melhor que o adversário para acabar perdendo ou no máximo conseguindo um empate e o contrário acontece como esse jogo contra o Goianiense, né, que a gente certamente teria time para ganhar deles e acabamos perdendo, né, porque não entrou com a gana de vencer fora de casa. O Fluminense, para fazer gordura, tinha que tentar ganhar os times mais fracos fora de casa também, cara, e não achar que empatou com o Bragantino lá está bom, tudo bem que o Bragantino hoje é líder, mas não era naquele momento, né, tinha que tentar ganhar, perdeu o Patro das Goianiense, ah, mas o Tres Goianiense estava numa boa subida, sempre tem a narrativa, é isso que me preocupa na verdade, não é nem o futebol apresentado porque ele pode melhorar, né, se o Roger entender que o Ganso é importante, tudo mais, e começar a fazer mudanças, mas o problema é a narrativa e o reforço da narrativa, né, e aí, se a gente não conseguir Copa do Brasil Libertadores, o décimo lugar, tá bom? Entendeu? Isso é complicado, cara, é complicado, a gente ainda vai ter muito, ver muito isso durante o ano, né, essa coisa de se não conseguir, tá bom, o que que tá bom, o que que a gente tem que almejar, a gente ainda vai discutir muito sobre isso, com certeza. Deixa eu botar aqui os comments, comments. Olha o Jader, esta Covid-19 é muito difícil, médico, insonância, muito líquido e vitamina C, gente, estou melhorando, graças a Deus. Cara, que bom, muito bom saber disso. Eu não entendo por que não se faz o segundo time, agora era a hora, e o Jader chutou a Cláudia. Cara, não se faz o segundo time porque dificilmente o Roger vai começar a treinar o segundo time agora, porque ele, na verdade, ele não sabe nem qual é o primeiro, essa é a grande verdade que a gente, às vezes, passa batido, ele não sabe qual é o primeiro time, ele finge que sabe qual é, mas ele não sabe, eles calam, sempre os mesmos jogadores para dar a entender que aquele é o time titular, mas na real não é, duvido que seja. Olha a Regina aí, fala Regina Teixeira, meninos estão dando banho, assim que a Cláudia voltar ela vai continuar dando banho, com certeza, comentários muito pertinentes, muito bom, isso aí. Marcelo Diniz, amanhã teremos pré-jogo, transmissão alternativa e pós aqui no Panorama Cantinho, como sempre, transmissão muito show, eu adorei ter participado de transmissão com o Jaco, com o Edgar e com o Rafael, foi muito maneiro. deixa eu colocar aqui, adicionar a transmissão a minha querida Cláudia, que está de volta, após o Jardim ter derrubado ela para o comentário dele. E vamos para a última pauta, né gente, porque ninguém merece ficar me aturando mais de uma hora aqui. Expectativas e palpites para os confrontos contra o Atlético Paranaense em São Januário e contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Dessa vez o Edgar começa porque ele está ficando sempre por último. É, só queria comentar, Luiz, o jogo com o Atlético não é em São Januário não, é no... É, não é não, Volta a Redonda, esqueci. Eu depois eu vi que ia ser, esqueci de mudar na pauta. É verdade, é Raulino de Oliveira. Maravilhoso estádio. Pois é, é difícil, é difícil prever. O Fluminense, ele tem me surpreendido sempre, sempre para o lado contrário, não vou nem dizer negativamente ou positivamente, mas a gente tenta fazer uma análise assim, mínima, claro que surpresa pode acontecer, mas não é surpresa, a gente não consegue entender mesmo o que vai acontecer a cada jogo. A minha expectativa, se for falar da minha, enfim, de forma minimamente racional, é amanhã ganhar, sem dúvida nenhuma, ganhar o jogo, mas assim, tem que querer ganhar, tem que... Gente, o Atlético Paranaense é um time muito fraco, você pegar jogador, jogador então, é vergonhoso, é muito fraco mesmo, é incompreensível que essa equipe ainda esteja ganhando um jogo ou outro, mas também os adversários que eles pegaram são mais fracos ainda. Então assim, a expectativa minha é ganhar amanhã, até porque vem de resultados não bons, a gente também é... É, e são dois pontos em nove, né, que nós conquistamos nos últimos três jogos, assim, é assustador, isso potencializa aquela coisa da preocupação, né, que a gente está tratando aqui. E só para eu pontuar uma coisa que eu falei da última fala minha, é assim, o que eu digo aqui, gente, não é assim, ah, eu já sei que o time vai ser eliminado da Libertadores e do Copa do Brasil, não, é que a gente tem que entender que mata-mata, mesmo se nós fôssemos o melhor time do mundo, a gente poderia ser eliminado, mata-mata. Então, é um torneio que você não pode contar de ganhar, o torneio que time grande como o Fluminense, que tem a estrutura que tem, de se planejar para estar sempre entre os primeiros, é a liga, que é quando você tem respostas muito mais sadias, você consegue recuperar, ah, perdeu um jogo, dois, você consegue recuperar, mata-mata, perdeu dois jogos, acabou, tchau. Então, por isso que amanhã é um desses jogos que a gente tem que ganhar, de qualquer forma, e contra o Flamengo, eu admito até não ganhar o jogo, mas o problema é a postura. Se entrar retrancado, vai perder, como vem perdendo já nas últimas três temporadas, não é o time de agora, agora tem que duelar, tem que jogar, o Juventude ganhou, ah, tem o negócio da água, poça de água, isso é papo furado, eu vi trechos do jogo deles, e eles atacaram o tempo inteiro, eles não fizeram gol, eles massacraram o Juventude, o Juventude fez 1x0, essas coisas do futebol que acontecem, então assim, mas o Juventude atacou, buscou o gol, foi pra cima, foi igual um doido atacar em cinco, seis jogadores, então eu vejo muito assim, o Fluminense tem que ganhar amanhã, e tem que jogar contra o Flamengo, independente se vai ganhar, se não vai ganhar, eu acho que dá pra ganhar, sempre acho que dá pra ganhar, então assim, vou dar palpite pra não ficar em cima do muro, amanhã vai ser otimista, que eu nunca sou, amanhã vai ser 2x0, e contra o Flamengo vai ser 1x0, 1x0 Fluminense. Show, Edgar, muito bom, Dani, expectativa aí pros próximos jogos, fala comigo, e a Dani saiu, tipo, não, então Cláudia, tua vez, pode falar, expectativa aí pros próximos jogos. Acabei voltando aqui no celular, e não tenho nem competência pra botar o celular na horizontal, mas bora lá, ainda bem que tá acabando. Seguinte, primeiro, onde é que a gente vai ver esse bendito jogo? a gente tem que descobrir aviso, né? Ó, Sport TV de Portugal. Ah, ok. Esse é o palco, já falei, pronto. Tá, ok, ok, perfeito, foi feito. Eu concordo com o Edgar, assim, eu acho que o Atlético, tem duas coisas no Atlético Paranaense, primeiro que eu acho que é um dos jogos mais enjoados que o Fluminense tem à frente, não pelo time, mas pelo histórico. pra mim é um negócio que traz lembranças ainda hoje, lembranças muito ruins. Não é um jogo que eu gosto, vou ser sincera, assim, é um jogo que eu fico doida pra passar, mas tem, acho que tem laterais bons, tem um técnico aí jovem, que a gente não sabe muito bem o que vai aprontar, mas gente, o Fluminense perde pra ele mesmo, o Fluminense perde pra ele mesmo. Assim como a gente perdeu a final do Carioca de forma vergonhosa, a gente perdeu pra gente, não foi pro Flamengo. Com todo, me desculpa, é um grande time, o Flamengo, não tem mais dúvida, jogadores excepcionais, acho que tem jogadores um pouco acima da média, dos jogadores que jogam hoje no Brasil, mas a gente perdeu pra gente, a gente abrigou de jogar. Então se a gente jogar pra ganhar, concordo com o Edgar, eu vou de 2 a 0 amanhã, e como ganhar a Fla-Flu é absolutamente normal e faz parte da nossa história, vou de 2 a 1 no Fla-Flu. Agora depende de como a gente foi pro campo, depende da postura e de como a gente, o que a gente vai querer. Mas eu acho que pra ganhar, sim. Tá certo, Cláudio. A Dani não voltou, me deixou na mão aí, então não saberemos o placar dela, a menos que ela volte. É, gente, uma coisa que o Edgar falou, eu acho bem pertinente. Eu esqueci completamente o que eu ia falar. Deixa eu dar os palpites, então. Não é sério, eu ia falar, tava na minha mente, apagou, sumiu. Então deixa eu dar os placares. Eu acho que o Fluminense consegue a vitória contra o Atlético Paranaense, porque realmente não é esse time todo, né? Eu acho que vai ser tipo um 2 a 1. E no Fla-Flu eu tô dividido, cara, eu acho que pode ser que a gente empate com eles, ou a gente consiga aquele 1 a 0 e o Roger fecha a casinha. E os caras não consigam ganhar, porque, sei lá, o Roger tem uma estrela ferrada e, às vezes, consegue essas coisas improváveis, né? Enfim, tanto que fez o gol lá da Copa do Brasil. Ah, lembrei do que eu ia falar. Não é relativo a essa questão dos placares, não. Uma coisa que o Edgar falou que eu acho muito importante pontuar é o seguinte, mata-mata, além de você ter essa coisa do... disputam dezenas, só ganha um, e depende, às vezes, de dois jogos, em vez de você depender de, sei lá, 38, tem a questão da arbitragem. E pra mim, a arbitragem decide muito mais mata-mata do que não decide. Porque a quantidade de mata-mata que a gente já perdeu por causa de arbitragem não tá no gibi. Eu listo pelo menos uns 5. só de cabeça. Entendeu? Então, é muito mais fácil você decidir um campeonato por causa de uma arbitragem ruim ou mal intencionada mesmo do que você decidir um campeonato de 38 rodadas. E quando tem uma manipulação muito sinistra, normalmente, isso fica evidente como teve em 2005. Acaba ficando óbvio o que tá acontecendo, alguém denuncia. Enfim, é mais difícil. O campeonato de 38 rodadas, as pessoas viram a cara, não gostam, mas é mais justo. Eu acho. Pode não ser mais emocionante, mas é mais justo. Vamos para os... Ah, não falei de palpite, né? Ou falei? Não, falei. Eu tô ficando velho mesmo, cara, tô ficando velho, tá difícil. É, falei 2x1 e 1x0 ou 1x1, foi isso. É, o Marcelo Diniz. Fluminense 3, Atlético, Patético, Paranaense 2. Quanto tempo que eu não chamo de patético. Já de Bruno Júnior, o Elton é considerado o craque do Atlético. Pra você ver o nível, né, cara? Pra você ver o nível. O Marcão Gordo dá de 20x0 no Elton em forma. Já de Bruno Júnior, o Varmengo sem o Gerson fica 70% pior. Acho que o Fluminense tá no nível superior ao Flamengo que o Varmengo. Mas o Jorge Machado não sabe se impor. É, tem isso. Ou quer se impor também, né? Cisne e Sousa Tunis. 2x1, Flusão. 1x0, Flusão. Bons placares. Marcelo Diniz acha que vai empatar. Eu também tô, né, meio em cima do muro. Fla 1, Fla 1. A Daniele fala. Pessoal, a energia aqui de casa acabou de cair, por isso eu não consigo voltar pra live. Poxa, que pena. Bota seus placares aí, então, Dani. Bota seus placares aí que eu comento. Tá bom? Antes de comentar as placares da Dani. Estamos, momentos finais. Recados finais, Edgar. Bom, recados finais, uma coisa que passou que eu acabei não comentando, queria ter falado lá atrás, a coisa do Roger, né, de ele querer sair e tal. Na verdade, assim, pelo que eu... Não é que é na verdade, né? Ninguém tem a verdade, os caras escondem. Mas o boato foi no sentido dele estar insatisfeito com as cobranças, né, da imprensa, da torcida, e, enfim, talvez prevendo o que aconteceu nos outros clubes que ele passou, talvez ele já esteja tentando junto com a gente dele, isso foi o que eu li por aí, de arrumar uma transferência internacional, ir para o mundo árabe, você foge, né, você foge da crítica, da cobrança, enfim, é muito confortável. E eu queria ter comentado isso, o Odair, por exemplo, num campeonato fraquíssimo que ele disputa no Emirados Árabes, e o Sheik, que é o dono do clube dele, está contratando um monte de jogador aqui do Brasil, nessa temporada agora, estou acompanhando o mercado, está levando um monte de jogador razoável, assim, de médio razoável, e o time ficou em nono lugar e de 16, assim, e o clube deles é considerado o mais rico da liga deles, assim, para você ver o nível do Odair, sabe, e é uma liga que tem vários treinadores europeus ali da República Tcheca, Eslováquia, ou seja, enfim, pronto, já falei demais dessa gente. Então, assim, o recado final é que o Fluminense, o Roger, né, independente, se está querendo, sei ou não, que ele enxergue que o Fluminense é muito maior do que ele, do que tudo que está acontecendo, e ouça o campo, né, até a minha coluna foi brincando com a Cláudia, a Cláudia tinha falado com que roupa que a gente iria, né, alguns jogos atrás, e eu perguntei a ela com que roupa, Cláudia, né, e eu fiz um paralelo com a coisa da roupa invisível lá, do rei e tal, do rei tanu e tal, e o Mário, que é o presidente, você mesmo falou isso assim em algum momento, ele está achando que está tudo bem, eu acho que a roupa está maravilhosa, que está linda, e assim, qualquer criança, né, qualquer pessoa com menos olhar clínico sobre futebol está vendo que não está bom. Eu tenho um amigo, o Aloysio, flamenguista, que a gente conversa muito de futebol, ele também gosta de análise, não sei o quê, é um estudioso, e ele falou, cara, como é que vocês estão ganhando jogos? Também não sabemos, amigo. Também não sabemos. Eu falei para ele, cara, é igual, a gente não sabe, mas assim, depois disso tudo, o meu recado final é que alguma coisa aconteça, que os jogadores, que o Fred, que o Ganso, que até o Nenê, que enfim, é um cara experiente, o cara está aí no futebol há muito tempo, não é bobo, que entendam que precisam se mexer para esse time render mais, porque pode render mais. E nós vimos em poucos momentos em que o time quis, o time rendeu e fez um futebol muito bom, que deixou a torcida feliz. Então é isso. Pois é. Diga, agradeço muito a sua presença, a brilhantor aqui, certamente, resenha raiz. Claudinha, querida, que já queria fazer com você a nossa resenha há algum tempo, da outra vez não deu, agora você veio aqui e me deu essa oportunidade. Recados finais aí para todo mundo. Imagina, Luiz, eu que agradeço, eu já te falei, para mim é uma honra tão grande quando vocês convidam em chão, para mim eu me sinto completamente honrada. Uma coisa, esses jogos da Euro eu não tenho visto muito, porque às vezes são em horários bem cruéis, né, assim, a gente está, mas não precisa ver os jogos da Euro, é só ver os jogos europeus. Em que momento que a gente deixou de chutar gol? Toda vez que eu vejo, a gente só tem dois jogadores do Fluminense que chutam gol de longa distância, de média e longa distância. É o Gabriel e não chutam bem. É o Iago, de vez em quando a bola vai para a estratosfera, mas ele tenta, e às vezes o Gabriel Teixeira. A gente não tem chutadores de bola, né, enfim, é só uma coisa porque eu falei que escola da bexiga é essa e o Edgar pode, que escola é, onde é que a gente se enfiou? Porque aí não é só o Roger, né, aí é uma escola do futebol brasileiro, a gente realmente não se reinventou e não reinventou o novo jeito de jogar bola. Ele é só mais um, eu acho, desse modelo. É um modelo de retranca, de covardia, de pouca criatividade e de pouca ousadia, de pouca coragem, sobretudo. Enfim, mas eu queria agradecer muito, Aloysio, eu fico super feliz, eu passo o dia ansiosa para que horas que vai começar, porque é muito legal, eu acho barato. Te agradeço muito, tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí pela frente. Aloysio, me perdoa que eu não agradeci, né, acabei focando em outras coisas aqui, agradecer muito, queria mesmo participar, já tinha até te falado isso, gosto muito do programa e assim como a Clara, eu fico bem ansioso também, eu sempre acompanho aqui e é isso, tomara que, né, o Deco se recupere aí, saúde aí Deco, um grande beijão para você e também para o Beto, né, que eles estejam aqui em breve, aí já na próxima semana. Agradecer muito a presença também da Cláudia, agradecer a presença da Dani, que infelizmente não pôde ficar com a gente até o final, ela nem comentou mais, acredito que tenha tido algum problema também no celular dela, enfim, não pôde ficar na live, mas, Dani, brigadão, um beijo para você, está sempre aqui quando a gente precisa, você está, você da casa, certamente voltará outras vezes. Queria fazer um comentário sobre as coisas que vocês pontuaram, as últimas coisas aí, essa coisa do não chutar gol e da retranca, eu acho que já tinha isso com o São Paulo do Morissi, quando foi tricampeão. Quando o modelo é tão bem sucedido quanto o dele foi, a tendência é ele se solidificar, né, ele se tornar utilizado por outros, mais utilizado por outros times. Só que tem uma questão, a qualidade dos jogadores veio em descendentes. Então, a gente ainda tinha, pô, o Fluminense de 2010 jogava um pouco assim, né, só que tinha muita qualidade na frente, então a gente às vezes nem percebia. Mas quantas vezes a gente já viu o Morissi Ball em ação, né, de jogar por 1x0, né, o Abel faz muito isso, né, mas quando você tem jogadores de qualidade, isso fica meio, né, de segundo plano, não importa porque está ganhando, tem um futebol bonito e tudo mais. Mas agora que a gente tem jogadores com qualidade cada vez menor, jogadores mais velhos retornando sem poder fazer o que eles faziam antes, o futebol mais físico acaba cobrando o seu preço. E eu acho que esse é o problema, isso é o que nós temos visto, né. Espero realmente que o Fluminense melhore, que os jogadores entendam realmente que eles precisam ter liderança, que o Roger parece que está satisfeito com a mediocridade. Se eles não se mexerem, se eles não chegarem e derem uma pensa, se eles não quiserem realmente fazer o time jogar bola, eles vão ficar insatisfeitos e provavelmente nós também. Deixa eu colocar os últimos comentários aqui. A Dani falou do Energia, né. O Jade, se o Fluminense jogar 3x0 contra o Flamengo, 2x0. Então 3x0 Atlético, 2x0 contra o Flamengo. Vacinação, já usem máscaras, pelo amor de Deus, ciência, vida, negacionismo, negacionismo é morte. Vota online já também, aproveitar aqui, deixar logo, fazer toda a propaganda antes do final, que a gente já está acabando. Boa noite, galera. Boa noite, Marcelo Diniz. Amanhã também tem no campo com o Edgar, no Cantinho, no Laranjão. Isso aí, jabá, sempre. Queria agradecer a todo mundo. Paulo André, que sempre nos proporciona espaço aqui no Panorama Tricolor. A Dani fala, fala assim, mesmo com a queda da transmissão, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. É nós, asqueroses, é isso aí. Agradecer aos meus queridos amigos, Beto e o Dex, que não puderam estar aqui, porque a gente só existe, o Resenha Raiz só existe, porque eles toparam. Porque eles toparam e estiveram com a gente esse tempo todo. E certamente, numa próxima oportunidade, eles estarão junto conosco mais uma vez. Muito obrigado, galera, pela paciência e pela audiência. Até a próxima. Vence-se, Fluminense! Valeu!